No último dia 18 de outubro desse ano, ele subiu à tribuna da Câmara e insinuou que a deputada estadual Daniela gosta de namorar prefeitos do Maranhão e que se um dia ele fosse prefeito, não queria ela. Ou seja, atingindo pessoalmente a honra da deputada estadual Daniela e praticando violência política. A deputada se manifestou ontem com uma nota de repúdio na sua página oficial, gravou um vídeo inclusive, recebeu solidariedade da presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Irasema Vale, da procuradora da mulher, que é a Ângela Machado aqui também, que na última sessão, agora de segunda-feira, já havia chamado a atenção e pedido respeito ao vereador Daniel Barros, que de forma desrespeitosa, tentando se projetar politicamente, mas pisando em outras pessoas, ele inclusive está destratando até mesmo os colegas do Parlamento. E essa forma de fazer política é perigosa, diga-se de passagem. Inclusive, quase na última sessão, quase entraram em vias de fato lá, ele com o vereador Júnior Barros. Houve um acaloramento do debate, do debate não, da discussão, que baixou o nível da Câmara Municipal de uma forma assim que nunca se viu. E isso está repercutindo. A deputada estadual Daniela disse que vai processá-lo, civil, criminalmente, e vai representá-lo junto ao Ministério Público Eleitoral por violência política. Então, está na hora de baixar a bola realmente e não achar que se pode tudo. A Câmara Municipal tem um regimento, tem um conselho de ética também, que pode ser instalado a qualquer momento. Instalar exatamente para isso. Então, quando você vê alguém querendo subir na carreira política, tentando pisar em outras pessoas, primeiro que ele não tem nada a mostrar. Quando você vê alguém falando mal dos outros, é porque ele não tem nada a mostrar dele, pessoalmente. Então, que o vereador possa... Tome tendência, como diz o Ciro Gomes. Tome tendência, pisa no freio. Porque senão, daqui a pouco, você vai ser expurgado da vida pública e ninguém aprova uma atitude dessa. A mulher, de uma moda em geral, ela já sofre violências diariamente e é preciso que a gente combata. Isso aí está no imaginário, essa cultura machista, sexista, que é o que o vereador acabou promovendo. Ela, infelizmente, está no imaginário de muitos ainda que precisam ser colocados no seu devido limite. Então, só para destacar, a deputada federal, Amanda Gentil, também prestou solidariedade à deputada estadual, Daniela. O prefeito Fábio Gentil, ontem, também se manifestou. A gente tem até um VT. É, vamos mostrar esse VT? Após os ataques que, inclusive, foram proferidos da tribuna da Câmara Municipal pelo vereador Daniel Barros, a deputada estadual Daniela, a deputada estadual se manifestou em sua rede social e disse que vai processar civil e criminalmente o vereador da Câmara Municipal de Caxias, Daniel Barros. No último dia 18 de outubro, ele fez uma fala da tribuna da Câmara, atacando a honra e a vida pessoal da deputada estadual Daniela. Na última sessão, na última segunda-feira, a vereadora Ângela Machado, que é procuradora da mulher aqui na Câmara Municipal, se manifestou repudiando e condenando a atitude do vereador, que ataca não apenas a deputada estadual Daniela, mas ataca todas as mulheres. Você fez uma fala com a deputada Daniela, que foi desrespeitosa com a mulher, que eu repudio totalmente, dizendo que ela gostava de prefeitos e quando você fosse prefeito, não ia querer ela. Foi desrespeitoso e eu estou fazendo essa fala enquanto procuradora da mulher. E não tinha entrado ainda em pauta, porque eu ainda não tinha falado depois disso. Não porque ela é esposa de Fábio Gentil, não é defendendo, porque toda vez que é para cobrar, eu cobro, porque aqui o meu papel é o mesmo seu. Porque tu cobra, eu também cobro. Tu exige, eu também exijo. Mas tu não executa, tu só faz os vídeos cobrando. Infelizmente eu tenho, assim, uma dificuldade na minha cabeça, porque eu conheci ela há muitos anos com um sobrenome e agora é com outro. Dizem que ela corre atrás das viúvas, das prefeituras. Quero saber quando ele perder, para onde é que ela vai. Para Caxias não fica, porque eu não quero um negócio desse jeito nenhum. Porque eu sou bem casado, graças a Deus. A deputada estadual Daniela se manifestou em sua rede social, repudiando o tipo de atitude do vereador Daniel Barros. Oi, amores. Passando aqui para agradecer. Agradecer a todas as mensagens carinhosas e solidárias que eu tenho recebido no decorrer do dia hoje. E dizer que isso só nos motiva a continuar a nossa luta, só nos mostra que nós estamos no caminho certo e que o nosso trabalho tem surtido efeito. Até porque ninguém joga pedra em árvore infrutífera, né? E para falar também sobre as nossas dificuldades, quanto mulheres, quanto mulheres que ocupam espaços de poder, quanto mulheres que têm representatividade política. Sabe por quê? Porque quando não conseguem falar da nossa ausência de trabalho, da nossa ausência de compromisso, vão lá. Vão em cima da nossa honra, da nossa divinidade, da nossa vida pessoal. Mas eu quero dizer aqui que eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Tenho muito orgulho da minha história, de onde eu vim e de onde eu cheguei. E que eu ando assim, que eu sigo de cabeça erguida. E com cada vez mais força, coragem e determinação para combater homens machistas, sexistas, misóginos, que acham que são donos do mundo e que nós nos calaremos. Eu quero dizer que homens desse tipo não passarão, porque nós estamos aqui para combater. Beijo grande. Também se manifestaram, em apoio à deputada estadual Daniela, à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, por meio da presidente Irassema Vale. A presidente Irassema Vale diz o seguinte, a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão manifesta total e irrestrita solidariedade à deputada Daniela, que foi injusta e indevida e levianamente atacada pelo vereador Daniel Barros, integrante da Câmara Municipal de Caxias. E ela segue destacando, assim como fez a deputada federal Amanda Gentil, tanto destacando a importância do Legislativo Municipal de Caxias, mas condenando esta atitude do vereador Daniel Barros. Quem se manifestou, inclusive, durante a abertura da campanha Novembro Azul sobre este assunto foi o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que também repudiou a atitude do vereador Daniel Barros e disse que vai processar o vereador por esta atitude que desrespeita todas as mulheres, não apenas a deputada estadual Daniela. Já me atingiu de todas as formas, ou tentou me atingir. Já passou para a família e agora para a minha esposa. Algo que é intocável. A mulher precisa ser respeitada. Não porque ela é deputada, não porque ela é esposa do prefeito Fábio Gentil, mas porque é mulher. E ela precisa ser respeitada. Eu quero dizer que todos os procedimentos legais serão tomados. Eu não tomarei, vereador, o caminho que o nobre colega vereador tomou de passar para as acusações, de criticar a sua esposa ou a sua família. Nós vamos, por meus legais, parabenizo a atuação da nossa deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Iracema Vá, que se pronunciou com uma nota de repúdio e que a Assembleia ratificou tudo isso. E também a nossa vereadora de Caxias, Ângela Machado, como procuradora da mulher, que também não admitiu. Ângela mostra que está na defesa da mulher caxiense. ela exerce essa função e vai continuar dessa forma. Então, todas as medidas cabíveis dentro da Câmara e judiciais serão tomadas para que o respeito possa continuar existindo. Lá é um parlamento, onde os parlamentares têm que discutir os problemas da cidade, encontrar soluções e nos direcionar para que a população possa ser bem assistida. Aí é como diz a história, ele entrou demais. Aí entrou demais. Que isso possa ser um sinal para que ele comece a respeitar mais as pessoas, respeitar os colegas parlamentares. Na última sessão, por exemplo, o vereador Ramos também reclamou da forma como o vereador vem se posicionando. Na hora lá, ele teve que pedir desculpa para o vereador Ramos, porque ele está destratando, não só a vereadora Ângela, mas também o vereador Ramos, se sentiram diminuídos pelas falas do vereador Daniel Bás. Então, que ele possa tomar tenência, né? Então, tenha mais respeito com o legislativo, porque não é a sua casa, é a casa da população de Caxias.